José Rodrigues, é só paixão, volume 1 Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minhas mágoas E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas E este alguém nunca soube o que é o amor Não sei porque que este alguém vive zombando E maltratando meu coração sofrido Não sei porque que este alguém vive zombando E maltratando meu coração sofrido Não sei porque que este alguém vive zombando E maltratando meu coração sofrido Alonso Bosta, o Pisorão Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou a procura nem que for o mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Já cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração tão suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração tão suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi a minha companheira E ter com ela eu não pretendo nunca mais Não quero ser enganada a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei por ver outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela eu não pretendo nunca mais Não quero ser enganada a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei por ver outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Alonso Rosta, o pisorão Eu encontrei a solução pro nosso caso Não adianta fazer tanto carnaval Eu descobri que você não gosta de mim Mas me conformo porque isso é normal Eu percebi que tudo aqui está mudado O meu corpo é loteirinha em nossa cama E o desprezo da parede não separa Para mim você é normal Agora eu vou mudar de quarto Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Eu encontrei a solução pro nosso caso Não adianta fazer tanto carnaval Eu descobri que você não gosta de mim Mas me conformo porque isso é normal Eu percebi que tudo aqui está mudado O meu corpo é loteirinha em nossa cama E o desprezo da parede não separa Para mim você é normal Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama Agora eu vou mudar de quarto Agora eu vou mudar de cama Já não vale mais a pena Dormir no mesmo quarto Se você já não me ama 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 E aí E aí Alonso Bosta, o pisorão Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu tranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Foi embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na cruzada Aquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Alonso gosta O pisorão Esta saudade Que de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa A ausência tua Me ensina A ler o livro Desta solidão Minha loucura Quero que voltes Como voltar A primavera Vem nos teus olhos Traga todos os encantos Que são meus Quando voltares Quando voltares Não digas nada E vai entrando Que te esperando Estarão também Todos os beijos Todos os beijos meus Me desespera Esta saudade Esta saudade Que de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa Todos os encantos Mas não demores Não demores Tu não demores Nada Vem as lingerie Ou sejas camarada Mas não demores Tu não demores Nada Vem as lingerie Sejas camarada Sejas camarada José Rodrigues É só paixão Volume 1 Alonso Rosta Alonso Rosta O Pisourão Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Não tem jeito e dê jeito Pra você viver comigo De hoje em diante Nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito e dê jeito Pra você viver comigo De hoje em diante Nós vamos ser um simples amigo Eu vou ser um simples amigo Eu vou ser um simples amigo Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Não tem jeito e dê jeito Pra você viver comigo De hoje em diante Nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito e dê jeito Não tem jeito e dê jeito Pra você viver comigo Pra você viver comigo De hoje em diante Nós vamos ser um simples amigo Não tem jeito e dê jeito Eu vou ser um simples amigo Eu vou ser um simples amigo Alonso Gosta, o pisorão Não chore, não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Vejam que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser feliz Pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei o que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Vejam que a saudade Superou toda maldade Vem comigo ser feliz Pra começar Pra começar Eu já terminei De pensar De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Dessa vida Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Dessa vida que passei Dessa vida que passei Dessa vida Alonso gosta O pisorão Tanto bem que eu te quis Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar que você existe Quando eu penso em você até fico triste Você um dia eu amei mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis Agindo assim Agindo assim você só me fez infeliz Do grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar Já não quero lembrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro do que já passei Pois assim eu me lembro do que já passei José Rodrigues É só paixão O volume O volume O volume Todo amor que eu lhe dei você nem ridô Todo amor que eu lhe dei você nem ridô Todo amor que eu lhe dei você nem ridô Tudo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu José Rodrigues, é só paixão, volume 1 Alonso Costa, o pisorão Meu bem, viste o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, venha por aqui Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso me chamar assim Por muitas noites que passei aqui Já bem, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda conversão Eu vim pra segurar em suas mãos Não serás mais o meu brinquedo Vem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei Pedirei Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, visto o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, venha por aqui Meu bem, eu quero apresentar-lhe a multidão Meu bem, és para mim uma nova mulher Uma outra história que vai começar E nessa história só você e eu Mas hoje, contrariando toda conversão Eu vim pra segurar em suas mãos Não serás mais o meu brinquedo Bem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei Pedirei Esse é o amor que eu reconheço E aos meus amigos te apresentarei Alonso Costa, o Bisorão Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria, em seus braços Meus problemas esqueci Olha, na segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei dos teus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Mas quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Alonso Costa, o pisorão Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo atrasador Às vezes recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta de pressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar muitos beijos Abraço Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar E conter Morrendo de amor Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo atrasador Às vezes recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta de pressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar muitos beijos Abraço Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar E com medo Morrendo de amor Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta de pressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar muitos beijos Abraço Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar E com medo Morrendo de amor Alonso Rosta Alonso Rosta O Bisorão Eu posso até sentir A tua falta Mas me longe Bem distante De você Eu posso até sentir A sua falta Mas me longe Bem distante De você A seu lado Sempre eu Fui esquecido O meu amor Por você Foi tão ferido Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Nem você E nem ninguém Irá saber Os meus segredos Vou guardar No coração Não pense que eu vou Sentir saudade Não pense que eu vou Me arrepender Eu posso até sentir A tua falta Mas me longe Bem distante De você Eu posso até sentir A tua falta Mas me longe Bem distante De você Eu posso até sentir A tua falta Mas me longe Bem distante De você José Rodrigues É só paixão Volume 1 Alonso Costa O Pisorão Novamente Você me deixou Sem dizer nada Novamente Eu fiquei Sem saber O que fazer Sua ausência Maltrata demais Minha vida Em tudo O que eu quero Do mundo É apenas Viver com você Mas você Se foi Sem nada Me dizer Mesmo esquecido Assim Sozinho A sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Nem pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Novamente Você me deixou Sem dizer nada Novamente Eu fiquei Sem saber O que fazer Sua ausência Maltrata demais E a vida Em tudo O que eu quero Do mundo É apenas Viver com você Mas você se foi Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto Meu bem Também pode morrer Morrer José Rodrigues É só paixão Volume 1 Alonso Alonso gosta O pisorão Está fazendo tanto tempo Que eu não te vejo Você não imagina Como eu ando triste Mas qualquer um dia desses A gente se encontra Pra falar do passado E do que ainda existe Fim saudades De você Fim saudades De você As vezes Me lembro das coisas Que a gente fazia Nosso amor era grande Só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão triste Que saudades de você Que saudades de você Mas ainda resta esperança Que você voltar Pra que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero que você esqueça Esse tempo perdido Vou mostrar meu sorriso E ver você sorrindo Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Que saudades de você Música 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 Música